Vamos mostrar hoje como é que se tira a boia de combustível e onde se tira a bomba de combustível e como. Aqui estamos nós. Este é um Gol Geração 3, ok? Mas serve para vários tipos de carro. É claro que cada modelo exige uma ferramenta específica ou só uma chave para você poder tirar. Aqui o que nós temos? Se solta as mangueiras com uma travinha, o pug. É importante eu não bater com a chave de fenda, alguma coisa para não quebrar a tampa que eu rasquei. Geralmente você tem que usar uma ferramenta para encaixar e soltar de boa. Para não danificar a tampa, né? Então vamos lá. Aqui eu tenho que dar uma regulada. E aí 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 O tanque está bem cheio, mostrando o tanque vazio lá. Aqui está a boia. Lembrando que não pode esquecer não pode esquecer da borracha, ok? Tem uma borracha ali, que tem que ser colocada bem certinho de volta no local e a posição que estava nesse caso, o conector para frente. E aí Agora vamos ver. É bem arriscado. Você tem que estar ciente que tem eletricidade aqui e o tanque tem gasolina. Então tem que saber fazer um serviço legal para não explodir tudo. E aí 99% 99% Da boia não funciona mais Porque ela é Em si próprio Um potenciômetro Certo? E ela Acaba gastando O trilho onde a boa Conforme está o combustível Essa boia sobe E com o passar dos anos E com o passar dos anos Ela acaba Fazendo um cavado Vamos ver ali mais na luz Vamos ver se a gente consegue Ajeitar melhor essa câmera Ok? Para a gente ver Gasta Gasta o trilho A cada pontinho daquele ali Certo? A cada pontinho daquele É um nivelamento Ele acaba um gastando Por sua vez não marca lá na frente também Tá certo? Cada carro Tem uma maneira De tirar isso fora Certo? Não são todos iguais Aqui no caso A gente desconecta Tá com uma mão só É muito difícil né? Nós vamos lá Mais um Tiremos O preto Certo? Tem uma trava Tem uma travinha aqui Puxa ela para baixo E passa Um fio de cada vez Ó Um fio de cada vez Que não passa os dois uma vez só Então passa um E puxa por baixo Ok? E depois puxa o outro E pronto Pra trocar a bomba Pra trocar a bomba também Tá dentro desse refio aqui Mas no caso desse cara A bomba tá boa A gente vai trocar só a boia mesmo Tem que dar uma lavada E essa É a boia Depois de só fazer o serviço inverso E tá top É aqui que gasta Essas trilhas aqui É como se fosse Um volume de rádio Aqueles rádios mais antigos E quando você Tenta erguer o volume Ele acaba falhando Beleza? É isso aí galera Manda ver lá Boa sorte Tchau